Jogando no meio campo, Viola também demorou a se inspirar. Ele está há 57 dias sem marcar gols. Ontem também não balançou as redes, mas proporcionou as duas jogadas mais bonitas da noite. Uma em cada tempo da partida. Na primeira, arrancou do meio campo e com habilidade e muita raça, triblou quatro vezes antes de concluir sem sucesso. A outra também foi espetacular. Uma matada no peito, dois chapéus e uma bicicleta para fora. Mas foi Marcelinho que salvou a noite. Esse sim estava inspiradíssimo. Com a bola rolando, deu dribles desconcertantes. E só foi parado na base de faltas. Ah, as faltas. Bem, essas então Marcelinho está batendo cada vez melhor. Através delas nasceram os dois primeiros gols. Cobrando com muito efeito, Marcelinho obrigou Paulo Sérgio a rebater. Henrique não desperdiçou a sobra e fez 1 a 0. A segunda cobrança não teve nem rebote. Marcelinho mandou direto para o fundo do gol. 2 a 0. Marcelinho só não participou do terceiro gol. Fabinho tocou para Elivelto, que trombou, caiu, levantou e fez com tranquilidade. 3 a 0, Corinthians. Entre os jogadores corinthianos, o mais feliz era sem dúvida alguma Marcelinho, artilheiro do time com 8 gols. E que de uns tempos para cá está vendo dar cada vez mais certo esse seu amor pela bola. O senhor fala que a gordinha é feia, a gordinha é horrorosa, não é não. A gordinha é bonitinha, está dando alegria para a gente. Tchau, tchau.